De volta, agora já na cozinha, do lado do carrinho de brigadeiros com a querida Thalita. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, prazer. E eu prometi pra turma que a gente ia contar um pouquinho da tua história, né? Que é uma história que encoraja a muitas mulheres. Verdade, verdade. É uma história de sucesso. A Thalita começou a trajetória dela vendendo brigadeiro na escola, onde ela trabalhava. E hoje ela tem 40 sabores diferentes, o carrinho personalizado que ela leva para os eventos. E eu queria entender como é que começou, né? E da onde que veio essa ideia do carrinho. Então, na verdade, assim, os brigadeiros caíram de paraquedas na minha vida. Não foi uma pretensão, quero mudar de vida. Não. Eu trabalhava no colégio um domingo em casa. O que você fazia no colégio? Eu era assistente de coordenação. Mas já dei aula, fiz de trabalho em escola desde os 13 anos. A vida inteira nunca imaginei que eu fosse mudar de profissão, na verdade, né? Que hoje, graças a Deus, meu plano A, o meu plano B virou plano A. E um domingo em casa, vi uma revistinha dessas lojas, né? Que vendem produtos culinários. Curso de brigadeiro. Eu falei, curso de brigadeiro? As pessoas nascem sabendo fazer brigadeiro. Como que alguém vai dar um curso de brigadeiro? Curiosa, eu falei, eu vou lá para fazer esse curso. Fui fazer o curso, voltei. Achei legal, guardei na gaveta, apostila. Passou. Aí teve aniversário em casa, fiz uns sabores diferentes. Na mesma semana, eu falei, eu acho que eu vou levar para os meus alunos na escola. Vou testar as brincadeirinhas lá que a gente fez no curso e vou levar. Cláudia, eu levei e eu nunca mais parei. Nunca mais parei. Chegou uma hora que eu falava, eu vou ser mandada embora do colégio, porque eu não conseguia descer para fazer o meu trabalho. Porque a minha sala estava barrotada de gente querendo comprar doce. Meu Deus, eu vou ser mandada embora por justa causa e agora, né? Assim, as coisas, graças a Deus, eu acho que tudo que a gente faz com amor, com dedicação, não tem como dar errado, né? Com certeza. Então, assim, eu comecei fazendo só os enroladinhos, tradicionais mesmo, né? As coisas começaram a tomar uma proporção muito grande, né? Num determinado momento, veio a ideia de uma mesa de brigadeiro, que a gente chamava de buffet de brigadeiro. É a mesma estrutura que a gente tem hoje no carrinho, só que eu montava uma mesa com os potes de porcelana e tal. Que também é uma ideia muito legal, para de repente você que não está querendo investir tanto agora e não pode comprar um carrinho. Você compra aquelas mesas dobráveis, sabe? Baratinho no mercado, uns potes de porcelana fica lindo, fica super charmoso, né? É um investimento pequeno. O custo do brigadeiro também é um investimento pequeno, né? A gente sabe disso, porque vai o quê? O creme de leite, o leite condensado e uma base para você dar o sabor, né? Então, assim, qualquer pessoa em casa que está lá, sabe, meio triste ou foi mandada embora, a gente sabe, por toda a crise econômica que a gente vem passando. Então, assim, vale a pena arriscar, entendeu? Se dedica, faz com amor, porque não tem como dar errado. Agora, eu fiquei curiosa, porque assim como você, eu também acho que todo mundo nasceu sabendo fazer brigadeiro. O que você aprendeu nesse curso de brigadeiro que as minhas amigas em casa não sabem ainda e que vai fazer toda a diferença? Então, na verdade, assim, eu continuo, não é porque eu fiz um curso que as coisas, eu acho que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Então, assim, eu fiz vários cursos, tá? Porque de cada um a gente pega uma dica diferente. E hoje eu cheguei na minha receita final, que é o que eu vou ensinar aqui para vocês. As pessoas falam assim para mim, mas você vai ensinar a sua receita? Eu vou. Não me ensinaram, né? Não me ensinaram. Eu tenho obrigação também de ensinar e passar tudo que eu aprendi. Eu acho que eu me inspiro em pessoas e hoje eu sirvo de inspiração. Que lindo. Não é verdade? Então, assim, se eu aprendi, eu acho que eu tenho que passar para outras pessoas também. Aproveita. E eu vou ensinar aqui o truque. Aproveita, ela está entregando isso com amor para você. Com certeza. Então, vamos lá, Therita. Vamos lá? Vamos aprender a fazer. Aqui, gente, eu trouxe uma receitinha do brigadeiro de doce de leite, tá? Esse vende bem? Vende, vende super bem. Além do tradicional e o famoso leitinho, né? Não tem erro. Vende super bem. Então, assim, o que nós vamos colocar? Não tem segredo, Cláudia, que as pessoas falam para mim, ah, você vai me contar o seu segredo? Não tem segredo. Eu acho que o segredo está no ponto, né? E não em si, nos ingredientes. A gente sabe que, hoje em dia, a gente tem uma gama de produtos muito grandes, né? Tem um leite condensado que a gente sabe que o custo dele é um pouco mais alto. Aí as pessoas falam assim para mim, você usa aquele leite condensado? Não uso, não vou mentir para as pessoas, não uso. O que eu aprendi, inclusive, em um dos cursos? Que o segredo do bom leite condensado não é a marca, é a textura dele, entendeu? Então, assim, quando você vai virar ele na sua panela, ele tem que ser denso, ele tem que ser grosso. Será que eu consigo separar um pouco aqui para tentar mostrar? Deixa eu ver, porque aqui já botou o creme de leite. Ah, dá. Dá, ó. Olha lá. Uhum. Você está vendo? Ele não é transparente, ele é grossinho. Esse é o segredo, hoje a gente tem marcas no mercado muito boas, né? Porque a gente sabe que esse que tem um custo maior, nem todo mundo consegue usar. Então, eu acho que a gente tem que pensar justamente no que você falou, naquela pessoa que está começando, ela está sem muito dinheiro aí para investir, você entendeu? E doce de leite, tem segredo? Doce de leite também não. Esse daqui é um doce de leite cremoso, um custo-benefício ótimo. Você acha que vale mais a pena você usar o leite condensado e colocar na panela de pressão, fazer o doce de leite ou comprar pronto? Vai sair mais caro. Ah, vai sair mais caro. Vai aumentar o seu custo, exatamente. Então é melhor comprar o doce de leite já pronto. Melhor comprar o pronto, sim, sim. Aqui, ó, não tem segredo nenhum. A gente vai mexendo. Você está usando uma caixinha de leite condensado, a mesma medida de creme de leite. É uma caixinha de cada, a medida do leite condensado tem quase 400 gramas, é 395 e a de creme de leite, desculpa, tem 200 gramas. Então é uma caixinha, é um para um. E três colheres cheias de doce de leite, aquele cremoso. Isso mesmo. Aqui a gente vai misturar, vai mexer, mexer, mexer. Eu inclusive coloquei na receita, na hora de mandar aqui para o programa, do ponto de beijinho. O que é esse ponto de beijinho? Eu trouxe uma massa já semi-pronta, que eu gostaria de trabalhar nela, para ver se a gente consegue mostrar para o pessoal de casa. Você vai deixar o fogo aceso? Pode trazer para cá. A gente troca, pode ser? Você quer ele aceso ou desligado? Deixa esse aqui aceso, pode deixar no máximo, inclusive. Tá, já é. Aí eu queria tentar mostrar, ó, aqui ele já está bem firminho, mas na hora que ele esquentar, ele vai voltar para a textura que eu gostaria de mostrar para vocês. Caso não dê tempo, caso não dê tempo, o que é esse ponto de beijinho que eu falo? Você vai observar a massa quando ela começa a borbulhar, as borbulhinhas, ela vai parecer um biquinho, um beijinho. Sabe quando a massa solta uma bolinha assim, ó? Parece aquele biquinho, fica su... É nítido, você vai, a pessoa que vai estar fazendo em casa, ela vai entender esse ponto do beijinho. É esse ponto para o brigadeiro de colher. Tá. Tá? Para esse que eu uso no carrinho, que ele tem que ser um brigadeiro mais cremoso. Uhum. Tá? Esse carrinho, ele existe no mercado ou vocês desenvolveram? Eu mandei fazer. Você mandou fazer? Mandei fazer, isso mesmo. E que legal essa ideia do carrinho, né? É um diferencial muito legal. Cláudia, a gente tem feito muito evento. Então, assim, a gente fica de 3 a 4 horas na festa, uma funcionária sempre ali, servindo os convidados. Então, depois a gente... Pô, eu posso até mostrar para você como que funciona. Tem 6 tipos de confeito e os sabores de brigadeiro. Então, você vai lá, eu gosto de amendoim, então quero chocolate com amendoim. A gente serve na colherzinha, dá uma molhadinha no amendoim. É divino. Você quer ver. Divino, faz sucesso, graças a Deus. E aí, se a pessoa não vai fazer o carrinho, ela pode fazer como você sugeriu, o buffet de brigadeiro. Pode, mas é a mesma forma. Isso. Monta, depois eu vou mostrar os confeitos. Hoje a gente tem potes, eu na época usava o pote de porcelana, mas assim, também pensando em custo-benefício, hoje a gente tem potes de... não é acrílico, é aquele plástico que imita o acrílico, né? Super baratinho, que fica lindo. Também. Então, assim, vale o investimento, vale o investimento e eu fico muito contente, assim, de uma história que começou sem pretensão nenhuma. Muito lindo isso. Hoje faz quatro... Hoje não, agora, esse ano, faz quatro anos que eu larguei a educação só pra me dedicar. Então, assim, o meu plano B virou plano A, porque hoje eu vivo disso, a minha casa, você entendeu? Tudo sustento na minha casa. E hoje você tem vários carrinhos e faz várias festas. Eu tenho dois. Hoje eu ainda tenho só dois. Ah, mas eu já tô imaginando que você vai ter vários, viu? Calma, calma, que vai ter um monte daqui, se Deus quiser. Gente, ela tá no Face, no Insta, como fábrica de brigadeiros, tá? E o telefone é o 11973413454. Aqui tem algum segredo ou é só ir mexendo pra chegar no ponto? Só ir mexendo. Eu vou mexendo pra você mostrar ali o carrinho, pode ser? Claro. Aí a gente já mostra... É, vai lá, vai lá. O Rodrigo queria que eu já fosse dar um recadinho, mas vai ali com a Thalita, porque aí eu vou só chegar no ponto aqui pra ela poder falar dele de novo. Então você explica pra gente como é que seria. Ó, vamos fazer um de chocolate. Olha aqui, o convidado escolhe a massa que ele quer. Vamos colocar no coloridinho, que fica mais bonitinho. E a gente faz isso aqui, olha. E serve assim, na colherzinha. Olha quem é que resiste. Olha aqui. Tem como, né? Ninguém aguenta. Quem vai provar esse daqui agora? Ninguém aguenta. Olha o Bruno. Bruno, estica a mãozona aí, Bruno. Estica a mão. Bruno tá atrás do Carlinhos. Todo seu. Obrigado. Pois conta pra nós o que você acha. Carlinhos, não tira o olho aqui desses confeitos? Conseguiu chegar no ponto do beijinho? Tá chegando, olha aqui. Olha lá, gente, beijando. Olha lá que coisinha mais bonitinha. Tá vendo que parece uma boquinha? Ainda tá quase. Vai chegar uma hora que vai ficar mais marcadinha ainda. Thalita Lopes, muito obrigada. Siga lá no Face, no Insta, Fábrica de Brigadeiros. E o telefone é o 11973413454. Olha aqui, Cláudia, que grato. Olha lá, quantos beijinhos. Olha que coisinha mais linda. Uh, dá um beijo aqui, Thalita. Obrigada a você. Obrigada, viu? Obrigada. Amei te receber. Que bom. Gente, daqui a pouco é festa de brigadeiro aqui.